Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde será realizada a cerimônia de entrega da primeira parte das obras de expansão de terminais de dois operadores portuários, a Multiterminais e o Grupo Libra, no bairro do Caju. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Vamos acompanhar. ... do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda de Fuzileiros Navais, sob regência do suboficial Maestro Odemar. ... 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 Botafogo ficar na liderança e você ficar feliz. Uma salva de palmas para o nosso ministro Joaquim Levia. Queria cumprimentar aqui o querido ministro Edinho Araújo, o meu companheiro de Câmara dos Deputados, ministro agora da Secretaria dos Portos, saudar o senador Wellington Fagundes, queria cumprimentar todos os deputados federais na figura da mais fantástica de todas as deputadas do Rio de Janeiro, a nossa querida Benedita da Silva. Queria cumprimentar aqui todos os secretários municipais e estaduais na figura do secretário Pedro Paulo e do secretário Osório, saudar aqui o Richard Klein, o Hélio, presidente da Companhia Docas, Luiz Fernando Carneiro, presidente da Multirio, a Celina e cumprimentar o meu companheiro prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, essa querida cidade de Duque de Caxias. Só dar as boas-vindas, presidenta, mais uma vez, é uma alegria recebê-la no Rio nesse curto espaço de dez dias, tomara que a senhora venha mais vezes ainda aqui no Rio. Eu não posso vir aqui no porto na inauguração desse terminal tão sofisticado, tão importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro, sem fazer referência a outro porto do outro lado. Na semana passada, a presidenta Dilma esteve conosco inaugurando o primeiro dos túneis que nós estamos fazendo aqui na revitalização da zona portuária, da área do porto não usada como tal, não utilizada como tal. E eu acho que se tem um elemento que marca os dois eventos, presidenta Dilma, é um pouco a pujança de um Brasil que muitos, às vezes, teimam em não acreditar. Porque, se a gente for olhar do lado de lá, nós temos uma parceria público-privada, em que os governos têm um papel importante, mas em que o setor privado vem, veste, aposta a partir do negócio imobiliário. E, do mesmo jeito, aqui, do lado de cá, nós temos uma concessão feita para duas empresas que também vão e apostam num terminal dessa dimensão. Eu acho que até para o leigo, para quem não entende de operação portuária, quem não entende, aliás, queria cumprimentar aqui outra grande figura, o ministro, o ex-ministro, o Márcio Fortes, uma figura muito especial, muito importante para esse processo todo aqui. Mas, até para quem não entende de operação portuária, a gente sabe que basta olhar na orla do Rio de Janeiro a quantidade crescente de navios que se dirigem ao porto do Rio de Janeiro. Aliás, as pessoas até reclamam que está atrapalhando a paisagem. Hoje eu tive que lidar com a sensação de engarrafamento de navios em frente à paisagem de Ipanema. A gente tenta ajeitar de vez em quando essas coisas. Mas isso mostra a força, a pujança do Brasil, a força, a pujança do Rio de Janeiro. Se olhar nesse skyline aqui, nesse olhar para o Porto Maravilha, a gente já vê um conjunto importante de prédios comerciais. Amanhã a gente está anunciando um residencial de quase 2 mil apartamentos da região portuária. Isso vai mostrando que o Brasil é capaz de superar os desafios que se impõem, os percalços e as tarefas que nós temos diante de nós e que é um país que continua crescendo e avançando. Eu acho que esse é que é o registro importante aqui hoje. O nosso agradecimento ao governo federal por permitir um investimento desse tamanho no Rio de Janeiro. O Porto Rio é o maior arrecadador de ISS da nossa cota parte de ICMS. Tomara que vocês recebam muito container, botem muito container para fora e, principalmente, paguem muito imposto. Viva o Rio de Janeiro, viva a nossa presidenta Dilma. Muito obrigado a todos. Neste momento, assistiremos à apresentação de vídeo institucional sobre as obras de expansão e modernização dos terminais privados da Libra Terminais Rio, Multirio e Multicar, Porto do Futuro. A companhia DOCAS do Rio de Janeiro, o Grupo Libra e a Multiterminais inauguram o Porto do Futuro. A primeira etapa das obras de expansão dos terminais de containers e veículos no Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Futuro resulta de investimentos privados e federais, somando R$ 1,8 bilhão de reais. O investimento total das empresas privadas foi de R$ 1 bilhão. As obras de ampliação incluem a expansão do cais, novos equipamentos, instalações de armazenagem e de apoio portuário, bem como investimentos em tecnologia e sustentabilidade. Com o maior cais contínuo, especializado em contêineres e veículos da América do Sul, o Porto do Futuro representa uma das maiores arrecadações de ICMS do Estado do Rio e está entre as cinco maiores arrecadações de ISS do município. O aumento da capacidade anual de movimentação de carga para 2 milhões de termos assegura maior competitividade para a indústria da região, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também é responsável pela criação de 5 mil novos postos de trabalho. As três esferas de governo, federal, estadual e municipal, têm trabalhado conjuntamente com o Grupo Libra e a Multiterminais para promover melhorias no acesso marítimo, indispensáveis para a atracação dos novos supernavios. Serão necessárias também melhorias nos acessos rodoviários, que incluem a Avenida Portuária, a Via Alternativa no Caju e um mergulhão, que fará a ligação entre a pista de chegada da Avenida Brasil, a cidade e aos cais de São Cristóvão e da Gamboa. O Grupo Libra, a Multiterminais e as demais empresas situadas na região do Caju estão implantando no bairro uma unidade do programa Dupla Escola, modelo diferenciado de jornada escolar, aliando o ensino médio à formação técnica profissionalizante em logística, a partir de parceria com o Senai. O Porto do Futuro representa uma infraestrutura fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável da cidade e do estado do Rio de Janeiro. O Grupo Libra e a Multiterminais se comprometem com o futuro. Um futuro que já chegou. A seguir, ouviremos as palavras do Sr. Luiz Henrique Carneiro, presidente da Multirio e Multicar do Grupo Multiterminais. Sr. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Sr. Luiz Fernando Pesão, governador do Rio de Janeiro, Sr. Joaquim Levy, ministro da Fazenda, Sr. Edinho Araújo, ministro-chefe da Secretaria de Portos, Excelentíssima Presidenta da República Dilma Rousseff, demais autoridades, queridos portuários, senhoras e senhores. Ao longo dos últimos anos, temos presenciado um aumento num ritmo sem precedentes do tamanho dos navios de contêineres, na busca de maior competitividade decorrente dos ganhos de escala. Tal fenômeno tem feito com que terminais portuários em todo o mundo e vias de navegação, tais como o Canal do Panamá e o Canal do Suez, tenham que se adaptar para atender essa nova realidade. Com o terminal de contêineres da Multiterminais não foi diferente. Com o crescimento dos navios, fomos perdendo aos poucos a capacidade original de atender a dois navios simultaneamente. Se nada fosse feito, teríamos a médio prazo uma perda de um terço da capacidade instalada, além da impossibilidade de prestar um serviço eficiente, competitivo, uma vez que as melhores práticas internacionais não admitem um terminal de contêineres de apenas um berço. Por uma feliz circunstância, a Multiterminais também opera o terminal de veículos, RORO, que fica ao lado do terminal de contêineres, e tem uma área capaz de suportar a expansão dos berços de atracação para contêineres, dos originais 533 metros para 800 metros de expansão, mantendo sua capacidade de atendimento de dois navios simultaneamente. E isso já contempla o atendimento a uma futura geração de navios, que em alguns anos certamente frequentarão portos brasileiros. Porém, diferentemente dos terminais de contêineres, que na nossa região de influência possuem três opções, a Multiterminais, a Libra e Cepetiba-Tecon, a indústria automobilística do Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais só é atendida pelo terminal de veículos da Multiterminais. Não seria desejável, portanto, que o aumento de capacidade de nosso terminal de contêineres ocasionasse a diminuição da capacidade operal dos veículos, do terminal RORO, ainda mais no momento em que o Sul Fluminense está recebendo novas montadoras. Foi por isso que antecipamos também a duplicação dos berços do terminal de veículos, como prevê o contrato de arrendamento e, consequentemente, sua capacidade instalada. Ao todo, a Multiterminais construiu novos 550 metros de cais, fazendo com que a linha de cais dos terminais de veículos e contêineres alcançasse 1.160 metros de extensão, acrescidos de dôlfins de amarração e atracação para navios RORO. É essa a importante etapa do plano de expansão que inauguramos hoje. Outros investimentos se mostram necessários, tais como, principalmente, a construção de três novos armazéns, com cerca de 20 mil metros quadrados de área total, e um edifício-garagem, com o objetivo de verticalizar a armazenagem de veículos, possibilitando o aumento de 7 mil para 12 mil vagas, 71% a mais, em área fisicamente menor. Essas obras estão em andamento. Junto com outras obras complementares, tais como oficinas, gates, prédios administrativos, subestações, e equipamentos de cais e pátios, tais como portêneres e RTGs, com a mais moderna tecnologia embarcada e adequados às novas gerações de navio, nosso plano de expansão atinge um montante de 500 milhões de reais, dos quais 280 milhões já foram efetuados. É importante destacar a participação da Companhia DOCAS do Rio de Janeiro, CEP e ANTAC, que, de forma eficiente e técnica, conduziram os processos de autorização para que os investimentos de ampliação de capacidade e produtividade pudessem ser materializados. Mas, tão importante quanto a adequação dos terminais portuários é a adequação dos acessos, aquaviários, rodoviários e ferroviários. Felizmente, a comunidade portuária vem desde 2007 discutindo e atualizando um plano de acessibilidade, que passou a ser conhecido como Porto do Rio Século XXI. Sua última versão foi concluída em 2012 e contou com a colaboração das Secretarias de Transporte do Estado, do Município, INPH, Autoridade Portuária, FIRJAM, Associação Comercial, Comissão Portos, AEB, MRS, Sindicatos e Associações de Trabalhadores e Empresários da Comunidade Marítima Portuária. Os sindicatos operadores do Rio de Janeiro, então, passou a desenvolver projetos de engenharia, em alguns casos até mesmo licenciamento ambientais, das alternativas de acesso idealizadas em nosso plano. Gostaria de citar uma delas, que é a Avenida Portuária, e que, entendo, já podemos considerar uma realidade. A oportunidade surgiu com a possibilidade da inclusão de sua construção no edital de licitação de concessão da Ponte Rino-Iterói, que receberá as propostas na próxima semana. Temos que agradecer ao governador Luiz Fernando Pesão pela condução do pleito junto às autoridades competentes e à presidenta Dilma, que, junto com a CEP, Ministério dos Transportes e a NTT, discutiram a sua viabilidade e oportunidade, tendo finalmente aprovado a inclusão no edital, dessa que será a principal via de acesso ao Porto do Rio de Janeiro. Isso irá, sem dúvida, contribuir significativamente para a melhoria do trânsito urbano na região da Avenida Brasil e acesso à própria Ponte Rio-Niterói. Não poderia concluir essa breve apresentação sem mencionar o espetacular projeto de reurbanização dos bairros da região portuária, conhecido como Porto Maravilha. Como carioca, agradeço ao prefeito Eduardo Paes pelo monumental presente que ele está concedendo à nossa cidade. e como portuário, pela forma como a equipe, sob seu comando, vem conduzindo o empreendimento dessa magnitude em harmonia com a atividade portuária. Sabemos que isso só é possível com muito trabalho, planejamento e, sobretudo, competência. Senhora Presidenta, senhor governador, senhor prefeito, senhores ministros, estamos muito honrados com a sua presença. O porto do futuro é aqui e agora. Muito obrigado. Vara uso da palavra a senhora Celina Carpe, empresária e conselheira do Grupo Libra. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor ministro, Secretaria de Portos, da Presidência da República, Edinho Araújo, Excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Joaquim Levi, Excelentíssimo senhor governador, Luiz Fernando Pesão, um agradecimento especial a você que foi o grande incentivador deste momento e com isso o torna tão especial para nós. E a minha querida Maria Lúcia, que é a madrinha dos nossos porteinas que chegaram em 2013 nesse terminal, na primeira fase da expansão. Excelentíssimo senhor prefeito da Cidade Maravilhosa, senhor Eduardo Paz, meus parabéns, como carioca, pelos nossos 450 anos. E hoje, a nossa cidade recebe mais um presente, o Porto do Futuro. Excelentíssimo senhor secretário municipal do Rio de Janeiro, senhor Pedro Paulo, na pessoa, por meio de quem saúdo os demais deputados estaduais, federais, senadores e políticos aqui presentes. Bem-vindos os nossos clientes, transportadores marítimos, exportadores e importadores, representantes dos órgãos anuentes que atuam na área portuária do Rio de Janeiro. E a vocês, agradeço a todos pela agilidade e eficiência do seu trabalho. Por último, mas não menos importante, ao excelentíssimo senhor Hélio Schmeiser, presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Aos trabalhadores da Companhia Docas e os trabalhadores avulsos, vocês, assim como nós, da Libra e da Multiterminais, somos os anfitriões dessa festa. Como todos podem ver, a rotina do Porto tem muitos gestores públicos e privados. Essa é a parceria do nosso dia a dia. Hoje é um dia muito especial para mim, porque há 75 anos atrás, nascia o Grupo Libra, que inaugura hoje o seu maior investimento de sua história. Meu avô, Wilfred Penha Borges, fundador do Grupo Libra, um carioca, nascido em Bangu, filho de um pedreiro e de uma dona de casa, iniciou sua atividade portuária como empresário no cais da Praça Mauá. Nos anos 90, participamos dos processos licitatórios de concessão de operação de terminais nos portos públicos e iniciamos nossa primeira operação em 1995, há 20 anos atrás, no Porto de Santos e aqui, no Porto do Rio, onde estamos hoje, em 1997. Esse local era uma área não utilizada, era um depósito de lixo. Como os próprios moradores do bairro do Caju diziam, aqui tudo era terminal. Tem quatro cemitérios, um crematório, tem uma área de transbordo de lixo e estamos no fundo da Bahia. Hoje, esse local tem vida. Demonstramos que a cidade do Rio de Janeiro, com suas belezas naturais, cultura e histórias exuberantes, tem um porto competitivo, com infraestrutura portuária de contêineres de qualidade internacional. O Porto Maravilha, além de ser um corredor cultural, traz para a nossa cidade o desenvolvimento econômico, traz trabalho. Somos agentes da diminuição do custo Brasil. Dialogamos com o governo, buscando melhores soluções e parcerias para o desenvolvimento da cadeia logística nacional. Servir ao comércio exterior com resultado financeiro saudável, tendo colaboradores e parceiros realizados com o trabalho, com um trabalho de excelência, é o que nos torna um terminal de contêineres de referência. É assim que nós podemos e queremos mover o Brasil. O novo marco regulatório, a Lei dos Portos, legado do seu governo, Presidenta Dilma, é muito importante para nós, para termos hoje, segurança política e institucional. Nosso investimento como empresas privadas foi de um bilhão de reais, o que permitiu que o Porto tenha agora um dos maiores cais contínuos de movimentação de contêineres e veículos da América do Sul, com os mais modernos equipamentos, nove portêineres e 28 RTGs. O Grupo Libra quer continuar investindo, ministro Edinho Araújo. Conte conosco. Em 75 anos, senhoras e senhores, quando o meu avô iniciou essa aventura marítima, saímos de operar navios de madeira para hoje, termos uma infraestrutura portuária que receberá as embarcações da modernidade com 10 mil contêineres e 360 metros de comprimento, no mínimo. Somos uma empresa liderada por homens e mulheres, como no seu governo, Presidenta Dilma. Minha mãe, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje por motivos de saúde, segunda geração de líder e acionista de nossa empresa é um exemplo da liderança feminina que nos inspira a todas. Empresas lideradas por homens e mulheres é que constroem o valor da sociedade brasileira e a nossa modernidade. Em outros tempos, Presidenta, este palco teria apenas homens. Muito obrigado, senhora. esse é um porto limpo e de elevado valor agregado de cargas. Atende as indústrias farmacêuticas, óleo e gás, automotiva e química, dentre várias outras. é uma das maiores arrecadações como mencionado do estado do Rio de Janeiro no ICMS e no município pelo ISS. Essa área é o metro quadrado de território fulminense que mais gera receitas tributárias. Atender ao meio de transporte marítimo com embarcações gigantescas é um desafio do nosso tempo, pois requer acesso por terra e por mar. por mar necessitamos da dragagem que está sendo conduzida pelo ministro Edinho e levará nosso porto a ter 15 metros de profundidade. Por terra, a ligação da Avenida Brasil ao Porto do Rio que já faz parte do edital de licitação para a renovação da concessão da ponte Rio-Niterói e tem previsão para ser executado nos próximos cinco anos. Um sistema portuário competitivo contribui para o bem-estar da nossa sociedade, pois é por excelência o meio de transporte marítimo que tem baixa emissão de carbono, o que mitigará o desafio de enfrentarmos eventos climáticos extremos, seja a seca ou as inundações que vivemos hoje no Brasil e no mundo. Este empreendimento que estamos inaugurando hoje somente foi possível com a articulação e coordenação das políticas das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, junto conosco da iniciativa privada. Na parceria com o governo municipal do prefeito Eduardo Paes, foram fundamentais as ações de organização do trânsito na região portuária e a coordenação com as obras do Porto Maravilha e do nosso projeto olímpico. Já com o governo estadual, tanto do governador Sérgio Cabral quanto do governador Pezão, ressaltamos a implementação em 2013 da unidade de polícia pacificadora no Caju, a agilidade do órgão ambiental estadual na avaliação e concessão das licenças e no apoio incondicional à modernização da conexão logística estadual. No âmbito federal, a Secretaria de Portos, a ANTAC, a Companhia DOCAS, atuaram de forma articulada na prorrogação do nosso contrato de concessão com a antecipação de investimentos para expansão do porto. A Marinha, que desde sempre faz parte dessa parceria com a iniciativa privada nos portos, garante a proteção e o acesso marítimo. Muito obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigada, Marinha. É porque eu olhei para o senhor. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o Porto do Futuro que estamos inaugurando hoje é um exemplo do sucesso dessa articulação das políticas dos governos federal, estadual, municipal e de investimentos privados na mesma direção aqui no Rio de Janeiro. Nós, do Grupo Libra, também temos investimentos planejados no Porto de Santos no valor de 800 milhões de reais até 2018. Presidenta Dilma, precisamos muito do seu apoio, do seu governo para repetir no Porto de Santos o mesmo sucesso que estamos celebrando aqui hoje. Presidenta Dilma, governador Pesão, prefeito Eduardo Paz, contamos com vocês para dar continuidade aos investimentos necessários para que esse compromisso de parceria público-privada perdure e traga perenidade com um bom crescimento para o nosso país. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, coração do meu Brasil, receba o nosso presente, o Porto do Futuro. Convidamos agora o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Edinho Araújo, a fazer uso da palavra. senhora presidenta Dilma Rousseff, meu caro governador Luiz Fernando Pesão, meu caro prefeito Eduardo Paes, caro ministro da Fazenda, ministro Joaquim Levy, senhores parlamentares, senador, deputados federais, secretários, empreendedores, trabalhadores, senhores representantes do Conselho Administrativo da Libra, Celina Carpe, e presidente da Multiterminais, Luiz Henrique Carneiro. Meus senhores e minhas senhoras, o setor portuário brasileiro, parte essencial da cadeia logística, é estratégico para a economia do país. E essa importância não vem de hoje. Lá se vão mais de dois séculos, desde a edição do decreto de abertura dos portos brasileiros às Nações Unidas, em 1808, um ato que revolucionaria a vida econômica, política e social do Brasil colônia. De lá para cá, construímos uma rica história escrita com o suor do trabalho e o espírito empreendedor de tantas gerações de brasileiros. hoje, mais de 95% da balança comercial brasileira passa pelos nossos portos. É um ir e vir de produtos que começou com o café e hoje tem na diversificação a sua grande marca. Por nossos portos passam cargas diferenciadas, do veículo a soja, que somam quase um bilhão de toneladas anuais. É muito, senhora presidente, mas há um potencial para muito mais. Vivemos um momento da economia em que o setor portuário pode e deve responder positivamente com investimentos que contribuirão para alavancar a economia do país. Ainda estão pendentes no Tribunal de Contas da União os estudos do Programa de Arrendamentos Portuários. Trata-se de um pacote com potencial para gerar investimentos de R$ 17 bilhões até o ano de 2017. Novos investimentos públicos e parcerias com o capital privado, senhor governador Pesão, são indispensáveis para a modernidade, a eficiência, a rapidez das operações portuárias e, consequentemente, uma maior economia de escala, diminuindo o chamado custo Brasil. No meu primeiro dia de trabalho, recebi da presidenta Dilma Rousseff a determinação de continuar os esforços para destravar os portos brasileiros, removendo as amarras que impedem novos investimentos, este espaço que entregamos hoje é uma prova do compromisso dos empresários brasileiros com a expansão e modernização de operação nos terminais. A expansão, senhor prefeito Eduardo Paes, vai atender as cadeias farmacêuticas, automotivas, de óleo e gás, química e cirúrgica, com a geração de 5 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos. Mais emprego e renda. É disso que o Brasil precisa. Todos nós temos uma preocupação especial com a interação entre porto e cidade. Para que isso ocorra em harmonia, precisamos de acessos em boas condições. O acesso por água é a nossa estrada líquida, que merecerá toda a atenção deste ministério. A dragagem é um processo contínuo, uma luta permanente para manter as condições ideais de navegabilidade. Os acessos terrestres também enfrentam gargalos em muitos portos brasileiros, interferindo na mobilidade urbana. É a outra frente que estamos atacando, integrando projetos públicos e privados. por fim, entendo que é nosso dever criar as condições para que investimentos exitosos como este, do porto do futuro, se multipliquem Brasil afora. Para que toda uma massa de novos investimentos traga os resultados que esperamos, é preciso fazer a lição de casa e agilizar os processos de outorga, liberando o capital privado para investir com segurança. aí contamos com o trabalho inestimável da ANTAC. Estamos modernizando a gestão das companhias DOCAS para que os serviços prestados pelo poder público se equiparem à qualidade da gestão dos terminais privados. Outro dever de casa que a Secretaria dos Portos se impõe por orientação da senhora presidenta é a luta contra a burocracia, a maior inimiga da eficiência, usando ferramentas como o programa Porto Sem Papel, um ganho de gestão com economia de tempo e dinheiro. Estou certo, senhora presidenta, de que a eficiência e a expansão portuária trarão o progresso e o desenvolvimento de que tanto precisamos neste momento de ajustes, meu caro Joaquim Levi. é o Brasil trabalhando forte no presente, superando desafios, estimulando a economia, sempre de olhos postos no grande futuro que nos espera. Com a graça de Deus. Muito obrigado a todos. Neste momento, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, fará uso da palavra. Bom dia, a cara presidenta Dilma Rousseff, prefeito Eduardo Paes, o caro ministro Edinho Araújo, nosso ministro da Fazenda Joaquim Levi, senador Hélito Fagundes, deputados federais Alessandro Molon, Benedito da Silva, Hugo Leal, Índio da Costa, minha cara Celina, nome de quem saúdo a todo o grupo, esse grupo, grande grupo empreendedor e amigo do Rio, junto com Gonçalo Torrealba, saudar o Miguel Jorge, nosso ex-ministro, prazer vê-lo aqui, Marcelo Araújo, presidente do grupo Libra, senhora Edith Klein, fundadora do grupo Multiterminais, meu caro Richard Klein, grande família empreendedora, amante do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Carneiro, presidente da Musch Terminais, Hélio Ismaiz, presidente de DOCAS, presidente, um grande presidente, tem sido um grande parceiro do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio, nosso presidente de DOCAS, saudar aqui o Carlos Osório, meu querido Pedro Paulo, meu grande amigo Alexandre Cardoso, prefeito do Luiz Henrique de Caxias, o Sérgio Magalhães, presidente do Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro, Hernani Florencio, presidente do Sindicato da Estiva, Nilde Sampaio da Silva, diretora nacional de Assuntos da Mulher Portuária, e o nosso querido suboficial Adhemar, maestro da Banda de Fuzileiros Navais. É um prazer, presidenta, nesses dois meses e meio do nosso governo, eu e o Eduardo Paz já recebemos a senhora aqui, acho que mais de cinco vezes, nesses dois meses e meio e sempre numa agenda proativa, uma agenda de entrega. Aqui é fruto dessa parceria, presidente, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, desses grandes empresários, empreendedores, que acreditaram no Rio naquele período difícil dessa cidade, desse estado, que permaneceram aqui, que lutaram, todos passavam pela ponte Rio Niterói, nós cansávamos de ver aqueles guindastes aqui, todo com a sua grua caída aqui, era uma tristeza ver o abandono do porto, e aqui é um somatório de todos esses grandes empreendedores com os governos. Mostra que, quando os poderes se unem, esse estado é imbatível, e esse país é imbatível. O Rio de Janeiro tem colhido frutos que muitos já não acreditavam mais. Aqui, eu me lembro, Joaquim Levy, entrando em 2007, a gente discutindo a área portuária, incentivos, a discussão por que o Rio perdia tantas cargas, e hoje é o maior arrecadador de CMS, está aqui na área portuária do Rio, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, onde o Eduardo e o Alexandre são os maiores beneficiários, porque é o primeiro na quarta parte de município, e Caxias é a segunda quarta parte. Então, mostra que não beneficia só a cidade do Rio, beneficia o estado e toda a região metropolitana do Rio, principalmente, e com seus empregos, que a gente tem que estar sempre em foco de nós não perdermos essa pujança que essas atividades portuárias, de estaleiros, de sondas, tudo que a indústria naval trouxe e que a gente não pode perder. Então, presidenta, conte com o estado do Rio de Janeiro, eu quero aqui encerrar a fileira junto com o prefeito Eduardo Paes para nós continuarmos com essas parcerias, acreditar cada vez mais nesse país, esse país é extraordinário, a senhora que, como ninguém sabe, junto com o ex-presidente Lula que incluiu mais de 40 milhões de pessoas para vestir, para comer, para calçar, sabe que ainda a gente ainda tem aí uns 25 milhões que a gente tem que cuidar com muito carinho e olhar com muito carinho para não sofrer a perda do emprego, a perda da atividade econômica, que é aqui sintetiza muito nessa atividade econômica. Eu quero agradecer a senhora por estar mais uma vez aqui, agradecer a parceria na segurança pública, aqui no entorno, a ajuda do exército, da marinha, da aeronáutica, das forças militares, permitiu que aqui ao lado nós entrássemos na maré, que nós estamos aqui presente no Caju, com todas as dificuldades da política de segurança, mas a gente entrou em territórios que estavam aqui há 30, 40 anos, abandonados e que, fruto da decadência econômica que toda essa área portuária teve, do Morro da Providência passando por aqui, chegando na maré, chegando em Manguinho, chegando no Alemão aqui ao lado. Quero agradecer, Celina, a você pela grande escola que estamos construindo. Eu acredito muito nessa parceria, de oportunizar aos nossos jovens o ensino médio junto com o ensino profissionalizante. Aí é que a gente vai vencer a guerra, ter a educação como foco e podendo ter o ensino profissionalizante junto, empregando, fazendo estágio aqui, trabalhando aqui nessa atividade tão nobre para o nosso país, mas principalmente para o nosso Estado. Muito obrigado a você, a toda a sua família, a família Klein, por acreditar nesse Estado e acreditar nesse país. Muito obrigado, presidenta. Continue contando com a gente para as grandes parcerias. Muito obrigado. A seguir, convidamos a senhora presidenta da República, o governador do Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Secretaria de Portos, o prefeito do Rio de Janeiro, os executivos do grupo Multiterminais e do grupo Libra, para juntamente com os funcionários Ana Cristina Campanário e Jorge Luiz Cirilo, descerrar a placa alusiva à entrega das obras de expansão e modernização dos terminais de Libra, terminais Rio, Multirio e Multicar. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos que comparecem aqui nessa cerimônia emocionante aqui no Porto do Futuro. Gostaria de iniciar cumprimentando aos portuários, as funcionárias e funcionários do grupo Multiterminais e do grupo Libra Terminais. Gostaria de cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que participaram também da obra de expansão desse que é, de fato, um porto do futuro, o Porto do Rio de Janeiro. Gostaria de cumprimentar o meu querido governador Pezão, com quem viemos construindo uma parceria desde que vai completar 10 anos, hein, Pezão? Queria cumprimentar também o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Cumprimentar os dois ministros que me acompanham. O ministro Edinho Araújo, da Secretaria de Portos, e o ministro Joaquim Levy, da Fazenda. Cumprimentar dois ex-ministros. O ministro Márcio Fortes e o ministro Miguel Jorge, aqui presentes. Cumprimentar o presidente do Conselho de Administração do grupo Multiterminais, Ricardo Klein. E cumprimentar a conselheira e acionista do grupo Libra, Celina Carpe. E, ao cumprimentar a Celina, eu homenageio todas as mulheres, porque nós estamos, Celina, na semana do Dia Internacional da Mulher. Então, as mulheres recebam, com a Celina, as minhas homenagens. Cumprimentar o senador Wellington Fagundes. Cumprimentar os deputados federais. A nossa querida Benedita da Silva, outra mulher a quem eu homenageio, Benedita, o Alessandro Molon, o Hugo Leal e o Índio da Costa. Cumprimentar também o secretário estadual de Transportes, Carlos Roberto Osório. Cumprimentar um querido companheiro e amigo, o prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso. Cumprimentar o presidente da Companhia das Docas do Rio de Janeiro, Hélio Smeiser. Cumprimentar o presidente da Multirio e da Multicar, Luiz Henrique Carneiro. Cumprimentar o presidente executivo do Grupo Libra, Marcelo Araújo. Cumprimentar as lideranças sindicais aqui presentes. Cumprimentar o presidente do Sindicato dos Portuários do Rio de Janeiro, Sérgio Magalhães Gianetto. O presidente do Sindicato da Estiva, Hernani Florencio. A diretora nacional de assuntos da mulher portuária, Nildes Sampaio da Silva. Através da Nildes também, eu saúdo todas as mulheres trabalhadoras, não só deste empreendimento, mas também de todo o Brasil nessa área. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu cheguei aqui, passei antes de helicóptero e desci, e esse porto impressiona pelo seu tamanho e pela sua grandiosidade. E fui informada que se trata do maior cais contínuo da América Latina e que terá uma imensa capacidade de movimentação de carga em torno de movimentação de mais de 300 mil veículos por ano. Então, nós estamos aqui diante de uma realização que é aquela que nós queremos que caracterize o Brasil. Porque o porto ou qualquer estrutura de portos representam não só um local em que se tem eficiência, em que se tem o uso das melhores práticas, de máquinas mais modernas, de tecnologias logísticas mais avançadas e, por isso mesmo, representam um espaço fundamental para melhorar a competitividade do nosso país, por tudo isso. Além disso, constrói empregos, ao construir o porto, se constrói empregos, tanto na obra, mas se constrói a permanência de empregos mais qualificados. Daí porque eu cumprimento esses investimentos que totalizam um bilhão de reais da empresa Libra e Multiterminais. São investimentos que, de fato, contribuem não só para a expansão e para este ressurgimento que o Estado do Rio vive nos últimos anos, mas contribuem para lançar as bases mais sólidas do crescimento do nosso país. Porque o nosso país está passando por um momento de dificuldades conjunturais, mas nós somos um país que tem uma base sólida. Nenhum empresário decide investir tanto em uma obra tão grande como essa sem realizar estudos de demanda, sem saber se o país tem ou não tem futuro. E aqui nós estamos no porto do futuro, porque o Brasil hoje é um país que tem condições de crescer, gerar emprego e gerar renda. Nós, e eu digo isso porque passamos por uma conjuntura, vou repetir isso, uma conjuntura é um momento. Esse momento significa o seguinte, nós esgotamos todas as nossas, os nossos recursos de combater a crise que começou lá em 2009 e que nós combatemos contra todas as características que são próprias da crise internacional desse período. Quais foram elas? Primeiro, um elevadíssimo desemprego em todas as nações atingidas. Segundo, uma redução violenta da taxa de crescimento, se prolongando nos últimos seis anos. Nós não deixamos que isso acontecesse no Brasil e não deixamos usando como instrumento tanto uma política de crédito bastante subsidiada, como também uma política de desonerações fiscais. Assim sendo, nós trouxemos para as contas públicas e o orçamento fiscal da União os problemas que, de outra forma, recairiam sobre a sociedade e os trabalhadores. Aí, esta crise durou este período todo. Agora, nós temos de usar outros instrumentos de combate. Nós continuamos combatendo para não trazer para o Brasil desemprego e baixa de crescimento estruturais e permanentes. Quando nós combatemos, nós estamos fazendo o que todo mundo faz, quando se trata da sua casa, quando há algum problema. Nós estamos reajustando as nossas contas para prosseguir crescendo e acreditamos que isso se dará nos próximos meses, chegando ao final do ano. Afinal, esses ajustes que estamos fazendo, eles visam fortalecer a nossa base, o que se chama os nossos fundamentos econômicos. Melhorar as contas públicas permite que o governo melhore também o seu desempenho. Nós temos aqui, no Porto do Futuro, um exemplo concreto de que, mesmo enquanto nós fazemos isso, nós continuamos a buscar investimentos produtivos na infraestrutura brasileira. E como eu fiz ontem, lançando e continuando a lançar programas sociais, entregando casas, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. O que nós queremos é um crescimento sustentável para o Brasil. Aqui, nós verificamos o esforço de um período. Não aconteceu ontem o que está aqui cristalizado nesse porto. Aconteceu por decisões tomadas no passado e por investimentos sistemáticos feitos. Nós temos aqui uma dos centros mais importantes, por exemplo, de importação e exportação de automóveis. Tanto porque atinge a demanda do Rio de Janeiro e parte da de Minas Gerais. Temos aqui também toda uma área que importa produtos farmacêuticos, exporta produtos farmacêuticos, que produz equipamentos e bens para a indústria de óleo e gás. Enfim, nós temos aqui uma sofisticada infraestrutura. E eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho da contribuição que o governo federal dá nesse processo, porque os processos de arrendamento são feitos pelo governo federal. Dar previsibilidade, dar condições no investidor, saber quando começa e quando termina seu contrato é crucial. E aqui vocês têm um contrato até 2048, o que é essencial para garantir que estes investimentos tenham continuidade. Além disso, nós também aqui fazemos outros investimentos. A dragagem já foi assinada pelo ministro, como ele disse, a ordem de serviço para se iniciar a dragagem. E eu tenho certeza que a Marinha será bastante ágil neste processo. Além disso, integra a licitação da ponte Rio-Niterói a construção da Avenida Portuária, que vai ligar o porto diretamente à Avenida Brasil, dando fluidez ao tráfico do centro da cidade, ou seja, não deixando que o tráfico de caminhões pesados chegue ao centro do Rio de Janeiro. E é uma homenagem também, eu acho, essa obra, Eduardo Paes, a essa fantástica realização sua do lado de lá, do lado de lá que a gente olha e vê, que encanta também o lado de cá, o Porto Maravilha. Então, eu acredito que no próximo dia 18, nós, na próxima quarta-feira, nós estaremos vendo a concessão, a abertura do processo de concessão da ponte Rio-Niterói. Nesta concessão está prevista essa construção da Avenida Portuária. Mas eu queria falar, sobretudo, de uma questão muito importante, que é essa parceria estratégica entre governo federal, governo do Estado, governo municipal e os empresários privados. É essa parceria que pode ser responsável, porque já vem sendo responsável, por uma das bases do crescimento do nosso país, principalmente no processo de concessões e de PPPs. De concessões de, vou repetir, de hidrovias, portos, aeroportos, ferrovias, e também de PPPs em várias áreas. Essa parceria, ela cria um círculo virtuoso no qual nós podemos prever os investimentos, nós podemos fazer os investimentos utilizando os recursos de todos nós e, com isso, facilitando a viabilidade desses investimentos. Há investimentos, hoje, portuários em todo o Brasil. Nós fizemos uma modificação no marco regulatório com a Lei dos Portos. E hoje, com recursos públicos, fazemos obras de ampliação dos cais no Porto de Vitória, dos berços no Porto de Itaqui, no Maranhão, em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim, nos postos de Santos, Natal, Fortaleza, em Pernambuco e aqui no Rio de Janeiro, com essa obra maravilhosa. Mas essas mudanças no marco regulatório, elas permitiram também uma extraordinária expansão da participação do setor privado nessa área, porque foram já autorizados mais 22 terminais de uso privado no Brasil, 11 estações de transbordo, de carga, uma instalação portuária de serviço. Isso totalizou 38 empreendimentos privados, mobilizando cerca de um bilhão, aliás, desculpa, 11 bilhões de reais. Uma das mais importantes consequências será o surgimento de um mapa, um novo mapa logístico, uma nova configuração da logística no Brasil. E a implantação de várias alternativas, a racionalização de custos e a racionalização também dos transportes pelo Brasil afora. O porto, na verdade, ele tem um efeito para trás fundamental. Ele organiza também todo o sistema rodoviário, todo o sistema ferroviário. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tratar de um dos pontos mais importantes da cadeia de logística. Para vocês terem uma ideia, estão em carteira já 27 outros pedidos, também, como o que aconteceu aqui, de prorrogação antecipada. E isso vai representar um investimento de em torno de 11,2 bilhões de reais. Nós esperamos, com grande interesse, com grande ansiedade, inclusive, a liberação pelo Tribunal de Contas da União da possibilidade de nós prosseguirmos nos arrendamentos dos portos. e acredito que o Tribunal de Contas vai demonstrar sensibilidade e liberar esses empreendimentos que estão para serem autorizados. O Brasil, senhoras e senhores, precisa de trabalhadores que tenham oportunidade de trabalho. O Brasil precisa de brasileiros que garantam a melhoria no seu padrão de vida. Sabe, Pezão, os mais de 40 milhões são 44 milhões que chegaram à classe média no Brasil. 44 milhões chegaram às classes médias. 36 milhões saíram da pobreza. Nós temos de cuidar hoje do que falta ainda tirar da pobreza, que é um remanescente. Mas não é isso só. O fim da miséria, da pobreza extrema, é só um começo. A partir daí, o desafio maior é garantir reeducação de qualidade, saúde de qualidade. E para isso, nós precisamos de emprego de qualidade. Emprego de qualidade precisa de investimentos em infraestrutura que levarão o país ao crescimento. Empregos na área de infraestrutura é algo que nós estamos vendo aqui ser realizado. Por isso, eu quero dizer para a Libra, para a Multirio, para a Multicar, enfim, para a Multiterminais, quero cumprimentá-los e dizer que nós, hoje, demos mais um passo em direção a um Brasil eficiente, competitivo, gerador de emprego e garantidor das reformas sociais que o nosso país conquistou. Muito obrigada. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto